Música Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Neste ano a celebração de Hanukkah em Israel assume um significado ainda mais profundo. Givat Atamoshet, o importante local de patrimônio nacional em Jerusalém, anunciou um gesto simbólico de paz e triunfo. O azeite de suas oliveiras será utilizado para a iluminação de 90 Hanukkah espalhadas por diversos campos de batalha, incluindo áreas dentro de Gaza. O azeite utilizado destas oliveiras, que foram plantadas na região após a Guerra dos Seis Dias, é muito especial e simbólico. Estas árvores são memórias vivas dos soldados caídos na Guerra dos Seis Dias, com 182 oliveiras plantadas em homenagem às suas famílias, declarou o memorial de Givat Atash Moshe. Essa é uma tradição que liga o presente ao passado, mostrando a memória dos que lutaram pela liberdade e independência de Israel, mas também lembrando da força e da luz do milagre de Hanukkah.